A jornalista Fabiola Gadelha caprichou, e muito, mais uma vez. A mamãe super coruja da pequena Yarin, organizou mais uma linda festa para celebrar os sete meses de sua bebê. A comunicadora tem curtido todos os momentos da maternidade junto à filha. Fabiola já é mãe de dois rapazes, Adriã, 22 anos, e Adriel, 20 anos, frutos de um antigo relacionamento. Após duas décadas sem vivenciar a experiência de ter um bebê nos braços, a jornalista engravidou do marido, o dentista Bruno Amaral, recentemente, em uma entrevista à colega de emissora, Anahiki Man, Fabiola Gadelha disse que tem curtido mais a maternidade, pois hoje em dia, tem mais condições e estrutura para realmente desfrutar do tempo com a bebê. Além disso, a jornalista contou emocionada que considera a coisa mais linda do mundo ver o amor que seus filhos mais velhos têm, pela irmãzinha. Ou seja, Yarin é o xodózinho da casa. Com isso, tudo que é sobre a caçulinha, é sempre regado a muita celebração. Desde o nascimento, a mamãe famosa organiza belíssimas festas, para comemorar cada mês de vida de sua filha. Para marcar os sete meses de Yarin, o tema escolhido foi um sucesso do mundo infantil, a galinha pintadinha, a mesversariante, inclusive, surgiu na festa usando uma fantasia da personagem principal. A decoração foi caprichada para dar o clima perfeito. Painel com imagem dos personagens, muito balões e bonecos decorativos. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.